O que eu gosto muito de sugerir aos alunos é que, por exemplo, faz uma anotação de tópicos, um mapa mental, alguma coisa assim, e tente explicar aquele mapa e gravar no áudio. E aí você ouve a sua explicação, por exemplo, no transporte e tal, mas no caso aqui, está todo mundo preso dentro de casa, né? Agora, você pegar o texto do jeito que ele está e gravar o áudio, eu acho que é um tempo meio... não sei se vale tanto a pena. Eu acho que é mais interessante, do ponto de vista da aprendizagem, porque você tem que ser ativo. Então você tem que manipular aquele texto para que ele entre em você. Então o ideal é você pegar os tópicos, pegar as palavras-chave, mexer com aquele texto de alguma maneira e depois fazer a sua explicação. Isso vai te dar uma profundidade de reconhecimento maior do que você simplesmente ler o texto para ouvir em outro momento. Principalmente, você pode ouvir? Pode. Em alguns momentos isso funciona muito para estudar língua estrangeira, por exemplo. Você está cozinhando ou lavando louça e aí você está ouvindo alguma coisa. Eu fiz muito isso. Muito, muito. Porque quando eu estava estudando inglês, eu tinha doutorado, eu tinha criança, eu tinha cozinha, eu fiz semana para fazer, não sei o que e tal. E aí você acaba ouvindo ali, eu ouvia indo para a universidade, voltando da universidade, quando eu estava cozinhando, quando eu estava fazendo alguma outra coisa. E aí você acaba ouvindo ali, eu vou fazer alguma coisa.